Tá bom, Arbate. A gente se vê à noite então, tá? Dá um beijão no Fábio. Tchau. A minha filha tinha a mesma idade da sua. Ou quase. Até breve. O que ele quer dizer com isso, hein? Bobagem, Rafaela. Ele está ferido. Ô, Severo. O que você quer? Vamos conversar agora sobre aquele assunto? Que assunto? O assunto da candidatura. Você não tem mesmo a menor sensibilidade, não é? Você não percebe que o momento é inoportuno? Por quê? Por que o momento é inoportuno? Eu não entendi essa. O seu pai, que está muito nervoso, mas depois você fala com ele sobre aquilo. Aqui a gente vai poder conversar mais à vontade. Você quer tomar alguma coisa? Não, não quero nada. Obrigada. Bom, então... Pode ir lá pra dentro, nós não vamos precisar de nada, não. Obrigado. Sim. Senta, Camila. Me dá um calmante, Lauro. Calmante? Eu estou precisando. Eu te dei um sedativo muito forte ontem. Eu acho melhor você hoje ficar sem remédio. Eu acho que você pode perfeitamente ficar sem droga, não é? Eu quero um calmante! Eu não vou dar calmante a você, não. Foi por isso que você me procurou, não é? Não, claro que não, Lauro. Eu preciso de um calmante que é pra eu me aguentar. E dizer tudo o que eu sei. O que é que você sabe? Olha aqui, eu estou tremendo. Lauro, por favor, me dá um calmante. Senta, você vai se sentir melhor. Você já matou alguém, Lauro? Você acha que às vezes é preciso matar alguém? Já pensei assim, Camila. Não penso mais, não. Eu acho que nada justifica matar uma pessoa. Nada. A minha mãe não pensa assim. Minha mãe acha que às vezes é preciso matar. Não acredito nisso, não. É porque você não conhece ela, você não sabe como é a cabeça dela. Lauro, por favor, me dá um calmante, por favor. Eu vou fazer um estrago aqui, por favor. Tá, faz, faz o estrago. Eu estou completamente descontrolada, meu Deus, por favor. Eu sou capaz de tudo, capaz de tudo. Faz, faz. Faz o que você quiser. Você não conhece a minha mãe? Você não conhece a dona Marina Sintra. Mas você vai conhecer e vai ver. Ela é uma mulher fria. Ela não ama ninguém, não ama a vida. Ela não tem um homem há anos. Para ela o que só importa é a política. Tudo que é politicamente certo é moralmente certo. Essa é a frase que ela tem como guia. Tudo que é politicamente certo é moralmente certo. Isso é horrível, Lauro. Isso é horrível. Uma pessoa que pensa assim é capaz de tudo. Até de matar. Não, 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 não diga isso. É, não. Você não conhece minha mãe. Você não conhece ela. Ela julgou o Juca. Ela julgou o Juca. E condenou ele à morte. Não acredito nisso. Condenou ele à morte porque ele era politicamente contra as ideias dela. E por que eu me apaixonei por ele? Me ajuda, Lauro. Por favor, o que eu faço? Me ajuda, por favor. Ajudar a quê? Me ajuda a denunciar a minha mãe. Denunciar? Eu tenho provas. Eu tenho provas de que ela mandou matar o Juca. Eu tenho provas de que ela mandou matar o Juca.